É que eu acho que é um belo exemplo esse nosso encontro, presidente Lula. Porque um programa de governo, de um governo democrático, não se faz fazendo motocicleta nem de jet ski, mas se faz ouvindo, ouvindo as pessoas. Ouvindo quem cria riqueza, trabalha, empreende, constrói a grandeza desse país. Mas quanto mais a gente ouve, menos nós vamos errar. E essa é uma característica do presidente Lula, é o homem do diálogo, de estender a mão, de dialogar, de conversar, de ouvir, para fazer um grande governo. Agora já pode fazer campanha? Pode, não é? Então, eleição é escolha e comparação. Comparação, é escolha e comparação. Mário Covas dizia que o povo não erra. Ele precisa ter todas as informações. É nosso dever, nosso dever levar essas informações. développas. Da palavra amanhã. A vida amanhã. E a sua mãe. E a que a mãe é escolha.